Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui, a gente... Nosso último vídeo foi quarta ou quinta-feira, enfim, galera, é... Eu digo aqui no canal, Jova é trecolor, né? A gente deixou acumular algumas notícias pra fazer junto com o pré-jogo, tá? E realmente acumular algumas notícias, tá? Esses dias que a gente ficou sem vídeo. Bom, primeiramente, galera, saiu o sorteio da Copa Sul-Americana. O São Paulo foi premiado, premiado, né, entre aspas, aí, com o Lanús. Bom, vamos lá, tem os seus prós e os seus contras, o São Paulo ter pegado o Lanús. Vamos começar pelos contras? É um time argentino, e time argentino a gente sabe do jeito que é, né? Muito complicado. E quais são os prós? Os prós é que eles estão sete meses sem jogar, tá? A exemplo do River, quando o São Paulo jogou com o River, o River também estava seis meses parado, enfim. O Lanús está sete meses parado sem jogar futebol, só treinando, ok? E tem a questão também da distância, né? Não vai ser uma viagem tão longa pra Argentina. Então isso é um fator até positivo. Só que o Lanús não é uma equipe boba, tá ok? Se o São Paulo jogar, a exemplo, como jogou algumas partidas, aí vamos pegar como exemplo a partida contra o Grêmio, que o Grêmio massacrou o São Paulo no Morumbi, né? Não ganhou, não sei como. O São Paulo não passa, tá? Perigoso. E o lado da chave do São Paulo, que o São Paulo caiu na Sul-Americana, está extremamente difícil. Eu vi alguns torcedores falando que era fácil, não é fácil, tá? Lembrando que se o São Paulo passar aí, vai para as oitavas. Não é oitava de finais ainda. A partir das quartas, o São Paulo pode pegar um independente da Argentina, por exemplo. E numa possível semifinal, pode encarar um Vélez. O outro lado da chave já está bem mais ameno, né? Então eu acho que o São Paulo não deu sorte mais uma vez no sorteio. Mas enfim, cara, sorte acompanha, logicamente, trabalho bem feito, né? E é algo que eu acho que não está sendo bem feito no São Paulo hoje. Beleza? Agora vamos entrar na questão aqui, galera. Olha, eu, cara, vou tentar não criticar esse vídeo aqui, tá? Tentar mais apoiar, mas é extremamente complicado, viu, cara? É difícil. Não dá para você entender com essa bagunça que acontece no São Paulo. Ontem saiu uma notícia aí, né? Para você ser mais preciso aí, passar os créditos para o Arnaldo Ribeiro. Ele deu a notícia, ele é um cara muito bem informado do São Paulo. Falando que teve churrascada no São Paulo na quinta-feira. Não sei se foi quinta-tarde, quinta-noite, enfim. A notícia do Arnaldo Ribeiro aí, tá, confio na... Confio nele, é um cara muito bem informado do São Paulo. Ele só não comentou se foi no CCT, na casa de jogadores, etc e tal. Bom, enfim, ponto. Vamos, vamos, vamos... Eu quero entender uma coisa aqui. O que os jogadores estavam comemorando na quinta-feira? Nosso jogo foi na terça ou na quarta contra o... Contra o Bivar Zonal? Acho que foi na quarta. Enfim, cara, foi depois aí da partida aí. No dia seguinte a partida aí do Bivar Zonal, né? Aí eu faço uma pergunta. Quero entender, né? Eu quero entender. O que os caras foram comemorar na churrascada? Será que eles foram comemorar a classificação para a Libertadores? Eu acho que não, né? Porque o São Paulo está eliminado da primeira fase da Libertadores. Aliás, só para deixar uma observação aqui. O Arnaldo falou que foi algo feito pelos jogadores. Não tinha comissão técnica nem diretoria, tá? Então, nesse caso, a gente exime aí diretoria e comissão técnica dessa questão aí. Jogadores! Tá? Jogadores! Enfim, não vou entrar no mérito disso daqui hoje, tá? Porque o jogo é amanhã. A gente precisa apoiar hoje para ver se esses bunda moles classificam amanhã. Tá? Apoio total. Aliás, eu deixo até uma observação para o torcedor. Não vamos aqui exaltar. Não é momento aqui de exaltar o Rogério. Tá? E depreciar o nosso treineiro aí. Eu quero que o São Paulo classifique amanhã de qualquer maneira. O São Paulo não pode sair precocemente novamente, como saiu precocemente do Paulista, como saiu precocemente da Libertadores. Isso para mim é um trabalho mal feito, tá? Não adianta falar que o trabalho é bem feito, etc e tal, e sair nas competições, nas primeiras fases. Não adianta. Tá? Mas enfim, não vamos entrar no mérito dessa churrascada aí. Só gostaria de entender essa questão aí, o que eles estavam comemorando. Enfim, sem contar ainda, sem contar a questão da pandemia. Cara, olha, vou tentar até me sair um pouco desse assunto aí, bicho, para não começar. Porque olha, é foda, hein, mano? É foda. Então é o seguinte, pessoal. A questão do Rogério aí. O Rogério amanhã no Morumbi, ele é inimigo do São Paulo. Ele está lá para eliminar o São Paulo. Logicamente, está fazendo o trabalho dele. Ele é profissional, está fazendo o trabalho dele. Enfim, mas ele é inimigo do São Paulo amanhã. Inimigo, a gente fala entre aspas, né? Dentro de campo lá, etc e tal. Então, não é hora, acho que a gente exaltar ele, etc e tal. Vamos deixar aí, após a partida aí, São Paulo e Fortaleza, a gente comenta alguma coisa dele aí. Enfim, amanhã ele é inimigo do São Paulo, tá? Adversário, né? Não inimigo, enfim. Então, vamos apoiar esses caras aí. Até mesmo porque se não classificar amanhã, aí vocês aguentem, viu? E essa questão do churrasco, essa questão do churrasco, vai voltar à tona se vocês não classificarem amanhã. Então, amanhã é o seguinte, jogadores. Responsabilidade, atenção os 90 minutos e força de vontade os 90 minutos. Vocês têm a obrigação e o dever moral de classificar o São Paulo amanhã. Só um aviso aqui, porque se vocês não classificarem o São Paulo amanhã, eu vou voltar com esse assunto do churrasco. E aí, pegando pesado. Isso não é hora de comemorar nada. Tá? Não é hora de comemorar nada. O São Paulo foi eliminado precocemente da Libertadores. E dias depois aí, churrascada. Então, é o seguinte, galera. Só quero passar para vocês aqui também. Antes da gente entrar no rápido pré-jogo aí. Tá? Vamos ver se essa porra de celular me ajuda aqui. Bom, os próximos jogos do São Paulo. Tá, galera? Dia 25, São Paulo e Fortaleza, que amanhã é a Copa do Brasil. Tá? Dia 28, no meio de semana, começa a Sul-Americana para o São Paulo, lá na Argentina contra o Lanús. Dia 1º de novembro, Brasileirão com o Flamengo no Maracanã. Olha só a sequência. Olha só a sequência. Depois, São Paulo e Lanús, no meio de semana, valendo vaga para a continuidade da Copa Sul-Americana, que é um título importante. Tá, galera? Volto a frisar isso. Não desmerece essa competição. Eu vou até falar algo aqui para mim que vai ser meio polêmico entre os torcedores aí. Tá? Vai ser meio polêmico. Eu vou falar uma coisa. Se a gente for olhar no conjunto geral da obra, a Sul-Americana hoje é mais importante que o Brasileiro. Por que, João? Você está louco? Brasileiro e Copa do Brasil. Apesar de a Copa do Brasil ser um título inédito. Mas, enfim. A Copa Sul-Americana vai dar vaga para o Mundial, pessoal. Brasileiro não dá vaga para o Mundial, nem Copa do Brasil. Tá? Além da Sul-Americana, dá vaga para a Libertadores, dá vaga para o Mundial e para a decisão da Copa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Você entendeu? Sem contar aquela Copa Sul-Americana. Seriam quatro vagas. Você vê? A Sul-Americana está com um peso hoje muito maior do que estava em 2012, quando o São Paulo ganhou. Hoje dá vaga para N competições. Sem contar que dá vaga para o Mundial. Então, é muito importante. Enfim. Essa é a sequência do São Paulo aqui. Tá? Amanhã Fortaleza. Decisão. Meio de semana. Decisão contra o Lanús e a Argentina. Contra o Flamengo e o Maracanã. Se for ter que poupar alguma partida, eu acho que tem que poupar contra o Flamengo. Tá? Me desculpa, galera. Vai ter que poupar contra o Flamengo. Porque o Lanús e o Fortaleza são decisões. Se o São Paulo perder, pode ficar fora das competições. Porque o Fortaleza, se perder, está fora. Né? Ou então você dá uma segurada e no dia 7 você poupa os jogadores contra o Goiás. Tá? Porque esses quatro jogos aqui, Fortaleza, Lanús, Flamengo e Lanús novamente, são decisões. Tá? Galera, vamos lá. Vamos falar um pouco do pré-jogo amanhã, São Paulo-Fortaleza. Seguinte, pessoal. É, o São Paulo pode ter dois desfalques que pra mim vão fazer muita falta. Tá? Luciano. Pra mim, Endo e o Brenner são os únicos jogadores do São Paulo do elenco, atual elenco, que são oportunistas. Certo? Estão sempre colocados no lugar certo, na hora certa. Isso é, logicamente, se o treineiro não fazer o Luciano voltar pra armar a equipe do jeito que ele está fazendo aí ultimamente. Né? É, Igor Vinícius. O que acontece, pessoal? É, o Igor Vinícius vai fazer falta. É, o Hugo e o Flamengo estão machucados. O Igor Vinícius vai fazer falta. Por quê? Porque eu tenho um temor e um medo do São Paulo entrar nesse jogo, desse exemplo contra o Fortaleza, com o... O Cocomelo, né? A Princesa Pitty na lateral. Vocês sabem do que eu tô falando. Né? Se bem que surgiu uma informação ontem ainda, que tá pra se confirmar, né? Ainda não tem nada certo. Que o Daniel Alves, por conta da convocação pra porra da seleção brasileira, ele não foi convocado novamente pelo Tite, né? Ele tá... Ele abriu a mente dele e falou que agora ele precisa jogar de lateral pra tentar voltar pra seleção. Bom, primeiro lugar. Né? Se ele conversou mesmo com diretoria, comissão técnica, pra voltar pra lateral, aí ele vai jogar de lateral. Por quê? Porque ele manda desses caras aí. Ele manda no treineiro, ele manda na direção de São Paulo. Tá? Ponto. Agora vamos analisar um pouco a atitude do jogador. Vocês estão vendo aí como o jogador deixa o São Paulo também no segundo plano hoje? O cara tá mais se importando que uma porra, uma merda, de uma convocação pra seleção do que para o São Paulo. Antes ele queria jogar no meio de qualquer maneira. Aí o Tite não convocou ele nas duas últimas convocações e agora está mudando de interesse, né? Bom, pelo menos é o que tá se especulando aí, né? As notícias aí. Mas vocês estão vendo como o São Paulo tá em segundo plano pro jogador? Ah, vai. Daniel, vai você a seleção pra puta que eu pariu, rapaz. Pra casa do cacete seleção, rapaz. Eu já falo pra vocês aqui, tá? Se alguém quiser ficar com raiva, pode ficar. Eu não torço pra seleção brasileira há anos. Por conta dessa CBF, essa draga inteira aí, tá? Não torço mesmo. Nem Copa do Mundo eu torço pra seleção. Ah, você não é brasileiro? Não sou brasileiro. Sou São Paulinho. Tá? Eu não torço pra seleção brasileira. E odeio seleção brasileira. Tá? E odeio jogador que ao invés de pensar primeiramente no São Paulo que paga a porra do salário deles aliás, salários altíssimos pensam primeiramente em seleção. Tá? Então, pessoal, é... Eu até torço pra essa notícia ser verdadeira. Esse cara querer voltar a jogar aí na lateral. Porque assim o treineiro não vai ter medo de colocar ele na lateral. Porque tem medo, logicamente. Tem medo por quê, João? Porque o Daniel Alves contratou o Diniz pro São Paulo. É simples. É simples a questão. Então, galera, os nossos desfalques aí são preocupantes. Em especial pra mim o Luciano. Enfim. O Fortaleza deve jogar com a mesma equipe que foi campeã aí no meio de semana. No Campeonato Cearense. É uma equipe... Não é nenhuma equipe de outro mundo. Tem alguns jogadores aí. Sambons. É o caso do Romarinho. A gente conhece o Osvaldo, etc e tal. Mas, galera, é... Não é nenhuma coisa de outro mundo o São Paulo classificar. A gente, logicamente, a gente... Ah, mas por que você tá com medo, João? Avidos até você falou que tá com medo. Por conta do futebol que o São Paulo vem apresentando. Tá? Não é por conta do Fortaleza em si. Apesar que a gente sabe que o Fortaleza é um time muito bem armado, distribuído taticamente pelo Rogério. Mas, o que deixa a gente aí preocupado é o futebol que o São Paulo vem apresentando. O São Paulo vem sendo o maior adversário dele mesmo esse ano. Muito por conta da bagunça que é o São Paulo hoje organizado aí dentro de campo pelo Diniz. Mas, sinceramente, cara. Enfim, mas vamos apoiar, galera. Vamos apoiar, como sempre. Vamos estar na torcida. Se classificar. Pra mim, não importa do jeito que vai vir a classificação, tá? Cara, eu, logicamente, gostaria de uma classificação tranquila. Sem sustos, etc e tal. Mas nem se for pros pênaltis, cara. Que hoje... Aliás... Deixa eu falar uma coisa aqui, antes de tudo, né? Não querendo cornetar, mas já cornetando. Ao invés de fazer churrascada... Será que esses caras treinaram cobranças de pênaltis? Bolas paradas? Você foi treinar bola parada, Daniel? Porque as últimas cobranças de falta suas aí... Suas... Têm sido uma vergonha. Ó... Classifiquem amanhã, hein? Classifiquem amanhã ou aguente. É foda, galera. É foda. Então vamos torcer amanhã. Esperamos que o São Paulo classifique, tá? Seja da maneira que for, a gente precisa seguir adiante nas competições. Chega de se eliminar na primeira fase. Galera, esse aqui é um vídeo pré-jogo, tá? Então deixe o seu comentário da partida São Paulo e Fortaleza amanhã. É aquela questão. Acertou o resultado certinho? Você vai pra lista dos sorteios, tá? Tem que acertar o resultado certinho. Um exemplo aí. Vai. São Paulo 2x1. Se você colocou 2x1 nesse vídeo aqui de pré-jogo, tá? O seu nome vai pra lista de sorteios. Jogo, como que vai acontecer se for pros pênaltis? Aí você vai ter que acertar o placar também nos pênaltis, tá, galera? Um exemplo aqui. Jogo empatou, foi pros pênaltis. São Paulo ganhou nos pênaltis de 5x4. Você colocou 5x4 nos pênaltis. São Paulo classificou, tá? Você acertou o resultado. Beleza? Então, assim que funciona, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu palpite. Vamos torcer e esperamos que a classificação venha, porque é obrigação desses caras classificarem o São Paulo, tá? E depois dessa churrascada, espero eu que isso aí tenha servido pra unir, agregar mais o elenco, né, unir esses caras aí, ao invés do que atrapalhar, tá? Isso a gente vai saber com o resultado de ontem. Sim, senhor, é o resultado de ontem que vai demonstrar se isso foi benéfico pro elenco ou não foi. Tá joia? Tamo junto, é nóis. Salve, salve, outra colher paulista. Salve, salve, outra colher paulista.